Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Meu nome é Adriele e bem-vindo ao meu canal, Eidri. Gente, eu postei um vídeo há um tempão atrás sobre como você pode organizar a bio do seu Instagram e teve muito, muito, muita repercussão. Creio que já batemos mais de muita visualização naqueles vídeos. Então, eu trouxe aqui a parte 2 de como você pode organizar a bio do seu Instagram ou como você pode estar organizando o seu Instagram em si. Eu vou estar aqui dando para vocês algumas dicas e espero muito que vocês gostem. Inclusive, se você ainda está gostando desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, arroba eu, Adriele e só, que eu estou postando muitas coisas legais também com vocês. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. A primeira dica que eu dou para vocês é cuidado com a foto do perfil de vocês. Sim, gente, se vocês querem ter um Instagram mais profissional, tem que ter cuidado quando for contar uma foto do perfil. A foto do perfil em si tem que ter claramente o seu rosto e, se possível, daqui para cima, entendeu? Porque se você colocar a foto do seu corpo todo e a pessoa clicar lá no seu perfil, a pessoa não vai conseguir ver a sua face porque no perfil vai estar seu corpo todo e, inclusive, você vai estar um pouco mais afastada para dar o seu corpo todo. Então, a primeira dica é colocar a foto do perfil de vocês com a sua face de vocês. Se você arruma o cabelo e tal, aí você vai tirar lá uma foto do perfil do seu rosto para você colocar porque várias marcas vão entrar em contato com você ou seus seguidores de acordo com o seu perfil do Instagram. Quando você coloca lá uma foto sua bem legal na foto de perfil, a pessoa automaticamente, ao clicar no seu perfil, a pessoa vai ver o quê? A sua foto. Então, essas são as primeiras coisas que você tem que ter cuidado. Coloque uma foto sua de perfil e não no seu corpo todo. A segunda dica que eu dou para vocês é tenha um nome de usuário simples. Sim, gente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de mim. Meu nome é Adriele e eu boto lá no meu usuário Adriele29364750. Ninguém nunca vai me achar por esse nome, entendeu? Então, tem que colocar uma coisa simples. Coloca uma coisa simples de meu nome é Adriele e eu vou colocar eu, Adriele Sol, né? Que é o meu perfil. Todo mundo sabe que eu amo Sol, então o meu perfil no Instagram é eu, Adriele Sol. Então, é uma coisa mais fácil para o povo achar, né? Por, assim, até se eu botar Adriele Sol, já aparece Adriele, alguma coisa assim. Sempre vai aparecer o meu perfil logo de primeira. Então, tenha um usuário simples. Se seu nome é Thalita ou alguma coisa, procure alguma coisa que você goste e você é reconhecida por isso e coloque lá porque assim as pessoas vão me encontrar mais fácil e assim você vai ter muitos seguidores. Uma coisa super importante para você ter mais seguidores é coloque no seu perfil o que você faz. Como assim, Adriele? Tipo, o seu perfil, você fala sobre o que nele? Você fala de e-mail? Você fala de organização? Você fala de estilo de vida? Do que você fala? Então, você tem que colocar isso no seu Instagram. Não. Na bio, né? Na bio você coloca a sua bio, você coloca... A minha bio tá lá, Linfest. Na minha bio eu coloquei as coisas específicas. Vou colocar aqui um print lá na minha bio. E lá na minha bio eu falo sobre isso aqui. Então, se a pessoa entrar no meu perfil, a pessoa automaticamente vai ver o quê? Vai ver dicas de moda, vai ver dicas de look, vai ver dicas de cabelo, né? Penteados e tudo mais. Então, isso é que a pessoa vai encontrar no meu perfil. Então, você tem que deixar registrado o que o seu perfil fala sobre o que você fala no seu Instagram. Então, isso é muito, muito importante. Tenha um tema. Você tem um tema no seu Instagram. Se você fala sobre make, bota lá numa bio, né? Makeup, né? Que o povo vai saber, não. Esse perfil é voltado pra maquiagem. Então, eu vou começar a seguir ela porque eu quero dicas de maquiagem, entendeu? Se você fala sobre transição, você coloca lá. Não, ela fala sobre transição. Eu estou passando pra transição. Então, eu vou começar a seguir ela pra me dar dicas. Então, isso é muito importante você colocar na bio do seu Instagram sobre o que você fala. A próxima dica é coloque um e-mail válido na sua bio. Sim, gente. Hoje em dia, muitas marcas não entram em contato com a gente pelo direct, né? Muitas marcas preferem passar. Então, muitas marcas preferem entrar em contato com a gente pelo e-mail. Então, é muito bom você colocar um e-mail válido na sua bio. É tal, 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 arroba xmail.com, arroba xmail.com. Coloque sempre um e-mail válido pra aquela marca poder entrar em contato com você. Não, eu gostei do perfil dela. Eu vou chamar ela pra fazer uma parceria. Vou chamar ela pra ser embaixadora da minha loja. Enfim, sucessivamente. Então, a pessoa vai entrar em contato com você ou pelo e-mail ou pelo seu número de telefone. A maioria das marcas nunca entra em contato com você via direct. Então, isso é muito ruim. Então, é sempre bom você ter um e-mail válido, né? Então, se você não quiser botar o seu e-mail na sua bio, tem um íconezinho lá específico do Instagram que você pode estar adicionando o seu e-mail, o seu telefone. E assim a marca pode clicar no botão e ver essas informações lá. E assim ter contato com você, né? A próxima dica é cuidados com os erros ortográficos. Sim, gente. Cuidado com os erros ortográficos. Porque às vezes a gente faz uma bíblia maravilhosa, porém, está escrito da maneira errada. Então, é sempre bom você estar pesquisando como é que se escreve tal palavra caso você tenha dúvida. Nunca coloque uma palavra na sua bio se você não soubesse estar corretamente correto, entendeu? Porque se você coloca alguma palavra errada, algum erro ortográfico, isso, infelizmente, vai causar má impressão de você. Então, é sempre bom você estar tendo cuidado com o que você escreve. Inclusive, se a palavra está certa, tá bom? Isso serve também para a bio do Instagram ou também quando você for postar uma foto ou alguma coisa na sua rede social. Então, tenha cuidado com a legenda se está escrito de maneira correta, tá bom? Gente, essa próxima legenda que eu vou dar aqui para vocês não é basicamente uma obrigação você fazer isso. Porém, é muito importante que é você colocar uma frase que você se identifica na sua bio. Sim, gente, coloca uma frase que se identifica e que outras pessoas vão se identificar também com a sua bio. Tipo, um exemplo, né? Você está feito, você faz a sua bio do Instagram e você coloca assim, ajudando mulheres a encontrar a sua essência. Então, essa é uma frase de impacto, né? No seu perfil, você vai ajudar outras mulheres. Então, de acordo com o seu perfil, você vai ajudar outras mulheres a encontrar a essência dela, ver o que é que ela tem de melhor e assim poder se inspirar em você. Então, isso é muito, muito importante. Caso você queira botar uma palavra que lhe define alguma coisa, porém, seja autêntica. Use a sua criatividade. Outra coisa é que complementa a última dica que eu dei. Quando você for colocar uma legenda na foto de vocês, tenta interagir com o público de vocês. faça com que esse, como se fosse um bate-papo, faça com que o público interaja na sua foto. Tipo, você postou uma foto, né? E você está usando uma camiseta de homem, né? Como eu amo camisa de homem. Eu posto uma foto minha. Eu posto uma legenda assim, eu amo camisa de homem. Mulheres, vocês também amam usar camisa de homem. Então, você vai estar interagindo com as mulheres para postar assim, eu também uso camisa de homem, eu também amo. Então, isso é uma pergunta. E uma legenda ao mesmo tempo, e a pessoa vai estar interagindo na sua foto. Assim, tendo mais engajamento. E assim, você está interagindo com o seu público, que é o mais importante, né? Outra dica muito importante é, use hashtag nas suas publicações. É muito importante estar usando hashtag, porque quando você publica alguma foto, alguma coisa, e você coloca hashtag que tem a ver com o seu nicho, muitas pessoas vão entrar no seu perfil, que também tem a ver com isso, e vão começar a lhe seguir. A hashtag hoje, ela é muito importante, porque ela abrange muitas pessoas, né? Ela ajuda você a encontrar mais pessoas, e assim, encontrar, e assim, ter um público maior. Então, muitas pessoas vão ver a sua foto, vai clicar no seu perfil, vai ver que você tem uma bio legal, você vai ver que a foto do perfil está ok. É o perfil profissional, a pessoa vai começar a lhe seguir, e assim, você ganha muito, muitos seguidores. Próxima dica é, seja autêntica. Hoje em dia, na internet, vemos muitas pessoas falando do mesmo assunto, então, não seja uma delas. Use a sua perigividade. Do que você gosta de falar? O que é que você gosta? Se você gosta de pintar o seu cabelo, você gosta de fazer maquiagem, você gosta de sair e viajar, então, tenha um perfil focado nisso. Não, se eu gosto de maquiagem, eu vou ter um perfil voltado para maquiagem. Se eu gosto de cabelo, eu vou ter um perfil voltado para dicas de cabelo, como pintar, enfim. Você vai abrangendo vários assuntos em um só. Se você gosta de falar sobre viagens, não, eu vou viajar para outro lugar, eu vou filmar, vou mostrar para o pessoal. Então, é isso que o povo quer ver. O povo quer que você seja uma pessoa autêntica, que você mostra que você realmente, é que quando a pessoa está no seu perfil, a pessoa vai ver, não, ela ama isso, eu me identifiquei. Não, ela gosta disso, eu me identifiquei. Então, a pessoa vai procurar em você alguma coisa que tem nela também, entendeu? Então, de acordo com os seus gostos, você vai encontrar um público que também goste das mesmas coisas. Outra dica super, super importante é use um present. Gente, o que é present? Sim, gente, use um present. Gente, aí você me pergunta, Adri, o que é present? Tá bom. Present é um efeito para suas fotos, sabe? É um filtro. É um filtro que você usa nas suas fotos, porém, use só um filtro em todas as suas fotos. Claro que dependendo do ângulo, a foto não vai ficar legal com aquele filtro, porém, tem uma cartela de cores. O que é cartela de cores? Você vai ver quais são as cores que mais combinam com você. Se você gosta de amarelo, não. No perfil vai ser um pouquinho mais amarelo, vai ter um filtro amarelado e tudo mais. Se você gosta de branco, então tá bom. Você vai pegar um papel, né? E você vai colocar as suas cores preferidas e você vai começar a procurar um present. O present tem um filtro que tenha a ver com você, entendeu? Inclusive, eu fiz um vídeo aqui, eu vou postar aqui no link dos cards, como você pode baixar o present e como você pode editar no Light. Usando o Light. Então, vem lá esse vídeo depois desse, que é muito, muito importante. Então, lá eu ensino para vocês como é que você revisa as suas fotos profissionais, como é que vocês acham o present, como é que você pega o present e cola na sua foto. Então, tem tudo, tudo, tudo lá. Então, é só você ir lá conferir, tá bom? Então, é sempre bom você estar tendo um filtro sobre as suas fotos, porque quando você posta uma foto e coloca em cada foto um filtro diferente, o seu perfil vai parecer um camalhão. Ela é verde, ela é rosa, ela é lilás, que cor ela é, entendeu? Então, é sempre bom você ter um present só. Claro que dependendo do ângulo, você não vai conseguir colocar aquele present naquela foto, porém, uma foto, se o seu perfil é de uma cor mais lilásinha, procure um filtro mais lilás e coloca. Se o seu filtro é mais verão, né? Procure uma cor verde, uma cor mais amarelada e tudo mais. Então, isso é muito, muito importante. Então, gente, a última dica, porém, não menos importante, é tenha várias inspirações. Sim, gente, quando a gente quer começar no Instagram ou até no YouTube, a gente sempre se inspira em alguém, né? Seja alguém da família ou seja alguém que mexe também com essas coisas de YouTube, então é super importante que você se inspire. Tipo, um exemplo, né? Você vai pegar um papel e você vai colocar 5 YouTube ou 5 pessoas que você se inspirou. e você vai ver o que é que te chama a atenção em cada uma delas que você vai escrever e você vai começar a fazer essas coisas. Não. Eu gosto de fulano porque fulano tem umas coisas legais. Vou anotar. Eu gosto de fulana porque ela posta uns filtros legais, né? Pota uns filtros legais. Eu gosto de fulana porque ela tem um estilo que parece o meu. Então, vou anotar. Então, você vai pegar cada coisa dessas pessoas e você vai criar seu próprio perfil, entendeu? Eu gosto dessas coisas daquela pessoa. Então, eu vou trazer aquelas coisas que eu gosto daquela pessoa trazer pra mim, porém, de uma forma online, de uma forma autêntica, do meu jeito. Então, isso é super importante. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você já gostou dessas dicas, deixa seu like, se inscreve no canal e me segue lá no meu Instagram, arroba eu, Adriane, só que eu tô postando também várias dicas pra vocês. Inclusive, se vocês fizerem alguma dica aqui, bota lá no meu Instagram, me marca que eu vou estar repostando, tá bom? Então, um super beijo e tchau, tchau.